Olá pessoal, se você já está cansado de gastar dinheiro com remédios para aliviar dores no corpo, hoje eu tenho uma solução natural e eficaz para te ajudar. Nesta dica simples, vou ensinar como preparar uma bebida anti-inflamatória poderosa, feita com ingredientes que você tem em casa e que pode trazer alívio para diversas dores, como nas articulações, joelhos, costas e pés. É fácil de fazer, rápido e o melhor, totalmente natural. Fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe dessa receita que pode transformar sua saúde. Antes de começar, comenta oi nos comentários e que horas você está assistindo este vídeo. Para isso, você vai precisar de um limão. Primeiro, você deve apertar o limão para soltar mais o suco. Depois, corte uma fatia de limão. Nós vamos usar essa parte. Agora, vamos retirar a casca do limão. Depois, você vai precisar de um mixer ou liquidificador. Outra coisa que vamos usar é meia-maçã. Retire as sementes da maçã, corte ao meio e coloque no liquidificador. Escreva nos comentários de onde você está assistindo ao vídeo, para eu mandar um abraço especial. Hoje, o abraço vai para a Maristela de Porto Alegre. Agora, vamos usar um pedaço de gengibre. Corte ao meio e coloque também no liquidificador. Agora, precisamos de café solúvel, mas só uma colherzinha pequena. Coloque tudo no liquidificador junto com 200 ml de água. Vamos bater tudo muito bem. Depois de bater, você coloca no copo. E aí você pode perguntar, o que é isso? Bem, isso é um anti-inflamatório natural muito poderoso. Ele ajuda a aliviar qualquer tipo de dor, como dores nas articulações, nas mãos, nas costas, artrite, nos joelhos e nos pés. Ele também ajuda com problemas como o esporão de calcanho e facite plantar, que é a dor na sola do pé. Essa bebida incrível vai aliviar suas dores de forma rápida e completamente natural, sem a necessidade de remédios. Ao tomar uma vez ao dia, seja pela manhã, à tarde ou à noite, você receberá sentir os efeitos positivos em seu corpo. Com o tempo, suas dores nas costas, nas articulações, nos joelhos e até nos pés irão diminuir, proporcionando mais conforto e qualidade de vida. Lembre-se de que a prevenção e o cuidado contínuo com a saúde são essenciais. E essa receita simples pode ser a chave para manter seu corpo livre de desconfortos. O melhor de tudo é que ela seja feita com ingredientes fáceis, que você provavelmente já tem em casa, tornando-a uma opção prática e econômica. Se você gostou dessa dica e quer continuar aceitando mais receitas e soluções naturais para melhorar sua saúde e bem-estar, não deixe de se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhum dos próximos vídeos, que podem fazer toda a diferença para a sua vida e para a sua família. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha sido útil para você. Cuide bem de sua saúde e compartilhe essas dicas com quem você ama. Um grande abraço, comece com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!